Quem tá de frente, o proibidão do Rio, tem que respeitar Oi, 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 é isso mesmo, mais uma vez Médio 2020, MC Black Soca as melhores, soca as melhores Valeu Macaco Louco, valeu BLE Valeu Socos, e aí Amaral É isso mesmo, valeu Chuchu Valeu Biliski, valeu Legunei É isso mesmo, valeu Revoltada E aí Teteu, e aí Tataruga Alô pros cria da Mini Padaria Bica Valeu Dezão, é isso mesmo Lá na Po, valeu Balota, é isso mesmo Ua8, e aí Juca Valeu Brinquedo, tamo junto Valeu Dimagé, é essa parada mesmo, só quem lembra desse dia aqui, pô? Inventaram de vim de noite, terça-feira feriado Formiguinha deu o toque Tem polícia pra caralho Mineral achacalado 1,20 no Italiano, 5 Barcanalo e César, 4 Logo ali no canto, nós mantém como sustento, louco pior meio puto, o neguinho da beija-frou Como sempre quebrou tudo Ai caralho Tem muita nova pra vir, muita nova Muita nova, só bolada Só bolada, meus amigos 2020 é tudo nosso mesmo Não tem jeito No cruzeiro não dá pra passar de brindado Se vir a perto vai ficar pegado Tem várias grocas 20 R10 Um excelente soldado O homem falou que é pra ficar Também deu papo que é sem recuar Todo dia rola um treinamento Tá tranquilo mas é nós que tá Todo fim de tarde vem operação Mas aqui nós deita e rola no chão Tudo dois pelas partes de cria Mas aqui eu amo meu penhão Eu mandei vir minha groca e rajada Mandei fazer meu porradão Ligo o alerta se não é enquadrado Porque o chefe não tá bom Se vir mandado nós vai apertar Melhor tu não brota que não O chefe mandou buscar logo os uísque Taca logo o fogo no balão CVRL complexo da penha Mas tá tudo dois entre beco e viela Macaco louco mereita um luxo É os faixa que sustenta Aí breve breve na alta nós tá Parada de lucro os cria vai tomar É isso mesmo fi Aquele pique só as nova Não tem jeito Louco pio de efeito Senta R de caixas nas costas Elas perde por faísca Que tá de fez e da nova É os cara do momento Os faixa preta do Vovô quer saber de nada Tá com pau em todo mundo Socos brotou de cantinho Brama Red Bull na mão Revoltado faixa preta O chuchu apertou o balão Bagulho hoje tá maneiro Vem com a tu de Ballantyne Amaral meu mano Oi que vai te levar pra base Espero o balão cair A chave já tá comigo Os cara é tudo envolvido Já que tu quer putaria Empina logo o rabão Tu vai sentar pro brilhante E pô Só as nova Só as nova meus amigos Só as nova Toma Eu vi essa morena várias vezes Mas puta que pariu Que rap é esse? Chamei ela no zap Perguntou quem era eu Dei logo de uma forma Fé em Deus Eu lembro bem daquela moreninha Oi moreninha Quem é o macaco louco? Fala amiga Só porque andava a pé Pois é Me viu na vila de XRE Sonhei Sonhei Acreditei Foi pé no chão O mundo da volta Pega a visão Do complexo da penha pro mundão Uma história de superação Eu lembro o que tu falou no passado Hoje pede pra me dar um abraço Hoje pede pra me dar um abraço Maihai da favela que é nóis Pau cidade quero longe de nóis Só nova Só nova Só nova Um alô pro combate Ferro velho Valeu sem roupa É isso mesmo Tamo junto Bairro 13 Tem o Braddock É isso mesmo Rua 12 Só os faixa Brizolão É isso mesmo 24 e 23 Tabaré Alto da Kombi É o complexo da penha mesmo Mó saudade dos cria Eu sei Que desde menorzinha que sou cria Saudade do Dimof e Cebolinha Da veca tá no céu Tirotei tá no céu Eu sonhei Que eu tava do lado dos meus cria Que foi morto mesmo na covardia Saudade de vocês Por isso que eu lancei Passei Na rua de quem me dimerecia Olhos cria hoje Quem diria Fingi que não escutei Falava mal que eu sei No meu coração Mora meus irmão Da veca é bom Cebolinha é bom De mofo meu irmão Tá no coração Tirotei menorbão Tirotei menorbão Tirotei menorbão Hoje o chefe tá aí A firma vai entrar É os cria do CV Que bota pra rajar Você vive falando merda do CV Mas se nós brotar aí Eu sei tu vai correr Dezoito Dezoito tá lacrado Todo no CV Sabe que é tropa do homem Os cara que tá É ee A tropa do homem enlouqueceu Tamo no dezoito Tudo doi lá no adeus Nos é cria É nós que tá Com certeza Mete ficha, alemão que passou mal A tropa do homem enlouqueceu Tomo no 18, tudo dou lá no adeus Nós é cria, é nós que manda Com certeza mete ficha, alemão que passou mal Brota aqui na penha, mó loucura Tá ligado que vão se atrasar Cada barra e cada tem uma tropa De G3 a E e de AK E se na cabeça vir uma ideia louca Que no golpe de estrada eles vão dominar Então pode tentar Puta e bolado, dobradinha, hoje é sexta, tô no meu plantão O meiador do louco tá dando só porradão E os cuzão de Lucas tudo vão escutar Da alta também Puta e bolado, dobradinha, hoje é sexta, tô no meu plantão O meiador do BL tá dando porradão E os cuzão de Lucas tudo vão escutar Da alta também Nós vai pular dentro do bar e pega o trem Nós vai pular dentro do bar e pega o trem Só as melhores porra Descriado PH Mano de mofo, cebolinha que tá lá Essa novinha comigo passando mal Brigar no morro é certo, vai entrar no pau Lá no cruzeiro, olha só o que eu vou falar Aperta o doido scanque pra desestressar Aperta o doido scanque pra desestressar Naquele dia lá no alto da merê Hoje foi na Troia que levaram o HG Olhei pro céu, meus olhos, veio a lagrimeja Macaco louco, cheio de ódio que já tá O papo reto, cenorose, nós não entendeu Tava no Troia, quem sabia ali era Deus E lá no céu, meu mano, tirotei, chegou Vários amigos foi e nunca mais voltou Oi, que saudade, perturbado, nota 100 Lá vi torrar os cara, era sagaz também O papo reto, olha só o que eu vou falar Quando eu lembro do mofo, eu começo a chorar Quando eu lembro do mofo, eu começo a chorar É isso mesmo, pô, mó saudade dos cria Que se foram pelo cumprimento dos EV, pô Quero aí, mó saudade do burguiça Mó saudade, aí valeu jangada Valeu cocudim, valeu BRT Tropa da mesinha, valeu manga verde É isso mesmo, não tem jeito, é Edequim É isso mesmo, não tem jeito Pelo seu jeitinho de falar Humildade e pureza ele tinha Nós que é preto do alto do morro Sempre vai sofrer a covardia A minha terra nunca cometei ela No blindão é tão levando a risca Se rendeu disse sou morador Lá se foi meu parceiro burguiça Fui DSL no seu Batista Mas o clima não tava legal Tropa da mesinha se encontrava Com ódio fora do normal Cocudimã no BRT Só pediu pra poder avisar Um dia que todos morreremos Mas quem matou vai ter que pagar Anotou a placa, anotou a placa né Mó covardia mesmo pô Saideira, saideira Vou lançar a saideira Médula em 2020 Valeu CPX Aí vê se tá bom de açúcar filhote Segunda de manhã É plantão que faz covardia Nós vai manter porque nós é cria Mec suave aqui é só tranquilidade No alto da merendiba Mete bala e joga calica Vou tentar no largo do pagode Tentou vir na mini padaria Mas um dia nós pega vocês Meia altura só mira na cara Se mijou tu cagou na farda Ui menino do louco é sério Aqui ui menor odeia farda Esse plantão que faz covardia O de mofo era meu parceiro HG mano cebolinha Um dia nós vingar vocês 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 Um dia nós vingar vocês Meia altura só mira na cara Se mijou tu cagou na farda Ui menino do louco é sério Aqui ui menor odeia farda Esse plantão que faz covardia O de mofo era meu parceiro HG mano cebolinha Um dia nós vingar vocês Vocês Tchau 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 Tchau